Dale rapaziada, vamo engolir esses caras aí, vamo de revolução, aumentar o nível da sua loki Ranger Mentality É A aranha exige sacrifício Só rescrim mesmo Flashou, roucou? Tá sem flash, tá sem flash Que isso? Ai, ai Ah, tem um casulo aqui Ah, foda-se o P essa bosta aqui Vai, velha, vai Vai, tá bom, tá bom, tá bom Vou ignitar, foda-se Foda-se Eu fiquei até o último segundo, tá ligado? Mas foda-se Tá no escato Pega o algo, pega o algo Peguei, peguei Calmou, nice, tá morto Vai resetando Eninha com o azul Tá safe Eu tô bem forte Ó o volley, volley o bot Ele tá sem mana, velho Ele faz, velho Ó, os dead não ganhou recall ainda Eu acho que a gente contesta isso, Spy, hein Ih, é nosso isso, hein, é nosso isso Já givou, já Givou, givou, givou Ele tá midi, Pimp Recorre, recorre Tá safe Eu consigo descer pro drag, velho Eu consigo descer O Zed tá resetando agora, hein Ele não resetou ainda É só fazer Nice, time Fletinha ali pra não tomar aí, cara Eu dei uma trollada O volley tá pelo top Nossa, boa Nice Ó, todo mundo midi Todo mundo midi Ó, com o Zed aqui, hein Cuidado Pode eu tomar dive e que bote, velho Se o volley vier aqui eu tomo dive Se você tomar dive a gente dive a top e quebra a torre Acho que o Ziggs resetou Só matar o cara Caralho, também ganho com 1 da 3, né Vai, gente Tá verdade, consegui voltar tempo E o volley também perdido no game, velho O que é que ele tá perdido? É que a gente tá muito bem, tá ligado? Comunicação aqui Nossa, comunicar é outra coisa, velho Ah, sem falar que o jogo fica divertido Fica aquela bosta Sabe o que vai acontecer quando tiver chat de voz? Nós, meros mortais, pegaremos challengers Os propens vão tudo ficar no groundmaster Os caras não colam aqui É impressionante É um ou outro Ó, o cara tá no Drake Vamo, drag, vamo, drag Tem dois caras também Dá pra contestar Dá pra contestar Bora Tem ult, flash e... Ó, o Pyke tá em cima Cuidado, cuidado Não afaba aí, não Matei o Pyke Suave Tá Puxa as waves e espera o other carry voltar, mano Ó, casulo Peguei 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 Pô, go Gostou o clean stainless Só avantar Ajuda, ajuda, ajuda Zed River, cuidado Boa, boa, boa Vouào O bicho vindo Obsovendo Safe, safe Tô chegando Tô chegando aqui Tem Lanter Peguei o Zed Peguei em Uuuh Go tá ou Correu o Draco Só faz Draco Pega em Pai que tem ult, eu achei Eu vi, eu tenho zones, eu tenho zones É o bait É o bait O bait do bait O bait do bait, ta no ult Me trollaram aqui Achivando, achivando, davo achivando Ai, o caos não foi bonito Eu não to ai não, vai Pessoal, pessoal, eu só dormi no arauto Ai Tem vôlei aqui também, no cover Tem ninguém no cover ai dos zones Ele vai voltar ali atrás Papai Pessoal Ai 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 My bad Chivana, cuidado Chivana, bad Dade, dade Eu trolei Pessoal Pena da bola Nossa, boa 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 Eu to sem smite, guys Ó, zed baixo Tem um zed atrás aqui Vira nele, vira nele Faz o que faz, só termina, só termina Termina, termina, termina Boa 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 Vai elite Leve o bot ai Vai o zed ai Vai o zed ai Vai o zed ai Puxa top la Tá sem ult, tá sem ult Ó Ah, nem fudendo Ó, tô pelo flerco aqui Cala chivin Ó, ó Peguei, peguei, peguei Pegou, pegou Dade ta aqui, velho Ah, o cara pulou na obra Ó o pike Ó Peguei, peguei, peguei Ta morto, ta morto, ta morto Saiu o ignite, velho Filha da puta Ó o volley, ó o volley Ó o volley, ó o volley Tá sem ult, tá sem ult Ó, foca no drag Ai, ai Tô indo no drag, tô indo no drag E vocês morrem? Ah, tem Ah, deram FK Valeu, rapaziada Satisfação Valeu, time É nóis Então, rapaziada, vamo já Já mesmo The revolution Revolution mentality Mano, hoje o meu dia foi vitória, derrota, vitória, derrota, vitória, derrota, vitória, derrota, vitória, derrota Agora começou o dia, depois de 6 horas de live Você não tem medo do cara entrar no score e falar merda não? Tipo o que? A palavra proibida? Se o cara falar, quem falou foi ele, não foi eu Eu sei que é errado e eu não falo E olha lá Ah não, mano Pega a boneca ou pra matar a tank É o Lorde Semi lá Ban e o Ramos, tá de zack? Só pode ser Lorde Semi É uma chucada de Kayser, tá? Dale Por que está tão sério? E aí, Pimpimento? Só que tempo Só alegria, meu mano Só alegria, só alegria Só dale que o Lorde Semi, se depender de mim, não pega top 1 não Que psicopata Manda a bola ali Vou mandar a bola ali Vou mandar a bola ali Vai, vai, vai Isso aqui vai ser quente Que? Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não O Lorde Semi, cara Ele não invade, velho Ele é herbívoro Porra Isso tem que virar meme, velho Lorde Semi é herbívoro Ué, ele tá aqui, eu vou aí Foda-se Tem cover, tá? Aí, eu vou puxar aqui e já vou Tá aqui, tá aqui Tá, ele tá invadindo, tá, Jimmy Tá, o zack tá ali Eu tô puxando o mid Tô puxando o mid O bot ele não tá descendo, não Ele que vou, ele que vou também Fala safe Muito foggy shamp, velho Ele só foi brother, velho Eu fui herbívoro Não vai matar caranguejo não, porra É tão drag, é tão drag Que isso? Eu vou puxar aqui e já vou descer aí Não sei, só vi um parto no drag Ai, tá aqui, tá aqui Que vejo, que vejo, que vejo Tá subindo aqui o Terek, tá? Ó, 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 ó o Malkai Ai, quase que... Eu do Terek Malkai, 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 Malkai Malkai, Malkai Malkai, Malkai Malkai, Malkai, Malkai Malkai, era Dan Meu Deus, era Dan Nossa, que flash foi esse do Malkai? Ave Maria Que isso? A gente tem o Terek A gente tem... Alon Cara, não tô fazendo Me aí? Vou flashar, mãe Você flashou, pelo menos Mata, mata, mata Fezinho Boa, boa, boa Dale, dale, dale É, ele tá ali Mano, o bot foi pegar dois campos e fazer o DG ali Pegar a montanha desse da camp dos caras é roubado Vou começar a jogar bot agora e largar o Zeke, velho Aí este vai ter ult A gente só amassa o bot hoje Ok, é... A gente só ignora o Zeke aí pelo mapa e dale Ó, a gente tá 6, já viu? Olha Ele tá drag, ele tá drag Não, tem ult não O Terek não tá descendo, Terek não tá descendo Ai, a boa vai ser pegar o Arauto e First Break top Mano, não é bom eles inverterem agora, não? Deixa pra gente Não, zoado, 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 zoado Consigo fazer o Arauto ou quer que eu subo aí? Vou pegar a Tiamat pra ver se tem uma bufada aqui Zeke já me passou em farm, né? É, eles podem suar Tão pegando esse catobot, tá, o Pinto Não precisa ficar neurótico com essa porra Caralho Algo a revolução Aê Morreu sim Ai, caralho Por isso que eu não confio nesse filho da puta Ele sempre se mata na site, velho Sempre Desce, velho Eu tô sem erro, cara Exaust Nossa, que último nível Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Tá sem hillbarda, tá sem hillbarda Sem flash também Puta, ele tá sentando A Ashe também, porra Por que que ela lutou? Fala pra mim, velho Os cara tão bot, velho Dá pra matar o Dive ao cara ali e pegar a Inib, velho É, tá todo mundo bot, tá todo mundo bot Pô, o Malcar não tem TP não, tá? Devemos servir a vida Foda pra fora, velho Deu hein Não mais não? Tá, tá aqui, tá aqui Tem ele tá aqui, tem ele tá aqui Tá, foca o Zac, velho Acho que tem ele três Meu Deus Pera que, pera que, pera que, pera que não talam Matei o Zac Peguei Ah, ele flechou Tem que mear daqui Ah, véi Tá bom, tá bom Eu vou puxar mid Eu vou puxar mid Cuidado Puxa mid que eu vou tirando visão pros caras Ó, a tropa toda aí Tá, tá, tá Eu já vou subir Tô fechando, tô fechando, tô fechando Vai Dalio, vai Dalio, vai Dalio, vai Dalio, vai Dalio Lindo stand, Jimmy, LOL Matei a Kayce Não, a Camille mata, Camille mata O Zac tá vivo, tá Mas a gente faz, a gente faz, a gente faz Tá ligado, né Tô aqui Nossa, velho O Lorde Zeme tá maluco, velho Tô dizendo pra você, velho Esse cara que não faz nada no fim Dança, dança Ih, fudeu Estonei, 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 estonei da invi? Não Ah, smitei, sou muito burro Ai, véi Aí chutou a top, batendo lá Já chutou? GG, GG Não, o Lorde Zeme não vai pegar top 1, se depender de mim Ele não vai pegar não, Peter Vou baniramos todo jogo jogar full try hard Nada contra ele, mas eu não vou ajudar Ele é uma pessoa fofa, eu concordo Mas ele é burro Ai, não Porém, isso me batei Pô, agora imagina se ele entra discord e joga em time com a gente Fog e chink Não, mas aí é diferente, pô Ia tá gritando no ouvido dele, velho Fechou, mano Bola pelo game aí cara A gente cai de novo É nóis Tá foda Este game eu podia ter ganho Este game eu joguei mal Este aqui eu nem lembro que deu Mas eu devo ter trollado Acho que é 3 derrota e 3 vitória Você sabe jogar dedo sem ser o Chaco que não tem dano? Aí Lizezinha tá me que chefe O Lizezinho tá me que chefe Merdinha me que chefe Eu x aozinho me que chefe Jarvãozinho me que chefe Tchau, tchau.